Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as importantes informações. Prepare-se para o que pode vir. O Sol, patrocinador da vida na Terra, está apresentando anomalias de duas, das três manchas que se formaram, há poucos dias, podem gerar ventos solares intensos, e ainda mais fortes, nos próximos dias. As manchas estão voltadas para o nosso planeta, diferentemente do que ocorreu em 2012, quando uma forte erupção, em sentido ao espaço, e não mirando o nosso planeta, ocorreu. Caso ocorra a erupção, e voltada para a Terra, são esperados apagões na energia, e comunicação do planeta. Parece pouco, mas são essas tecnologias do que mantém os serviços básicos, como fornecimento de luz e de água. O campo magnético da Terra está enfraquecido, devido a mudança dos polos magnéticos, e entre a América do Sul e a África, uma anomalia enfraqueceu mais, o campo magnético nessa região, fato ainda sem explicação científica, significando que, numa forte erupção, essa região, será atingida, com mais intensidade. Tais informações, são para percebermos que, nossa vida aqui, está vinculada às atividades cósmicas, apenas passam despercebidas, porque não afetam de maneira drástica, a nossa sobrevivência. Ocorrências, como a elevação da velocidade do vento solar, que ocorrem com frequência, geram tempestades geomagnéticas, que interferem no funcionamento dos satélites, mas, praticamente, só causam lentidão na comunicação, mas não interrompem o serviço. Entretanto, não parece ser o caso dessas novas manchas e, caso o Sol mantenha atividade, e voltada para o nosso planeta, danos sérios ocorrerão. Mas, quais as consequências, para nosso corpo, em relação a estas atividades solares? Um estudo, revela evidências convincentes, de que mudanças no campo magnético da Terra, suprimem as ondas alfa, no cérebro humano, e as tempestades solares afetam, drasticamente, o campo magnético da Terra. As ondas cerebrais, beta, alfa, teta e delta, modificam suas frequências, permeadas pela atividade elétrica dos neurônios, e se relacionam diretamente, com os estados de consciência. As ondas cerebrais, se classificam por, beta, é gerada durante o estado de vigília, e grandes amplitudes na onda beta, causam crises de pânico e ansiedade. A alfa, são estados mentais de relaxamento. Teta. Essas ondas, são geradas pela mente inconsciente, e é encontrada no processo anterior ao adormecimento, e em sono profundo. É em teta, que ocorre uma conexão profunda, com a nossa espiritualidade. Delta, estados mentais de consciência expandida, cura e recuperação. Se as tempestades solares, suprimem nossa capacidade de relaxar, como reagiremos, em situação de danos causados aos serviços essenciais? Porque, até aqui, passou despercebido, para a maioria de nós, os efeitos causados pelas atividades solares. A expansão da consciência, está intrinsecamente ligada, à nossa capacidade de cognizar o conhecimento, e constatar que somos unidade, com o todo. Por séculos, desenvolvemos o raciocínio lógico, mas não a capacidade de elaborar pensamentos, criativos e saudáveis. Pensar, para a maioria, para a maioria mesmo, é ficar lembrando fatos e acontecimentos, o que gera medo, ansiedade e preocupação, pois, não lembramos com tanta frequência, de fatos e acontecimentos alegres. Nossa capacidade de pensar, se transformou em ativação de lembranças. Por isso, percorremos, mental e incessantemente, o passado e o futuro. Quando o pensamento é utilizado, em toda a sua potencialidade, ele nos mantém na presença do agora, e cria realidade. Expandir a consciência, nos proporciona o conhecimento inato, do funcionamento do corpo, e abre a percepção, para a essência que somos dentro do corpo. Esta é a etapa, que nos leva ao despertar, rompemos com a ignorância, pois somos protegidos por Deus, e o poder está conosco. A inconsciência, é o que move bilhões de pessoas, que trocaram seu poder, pelo cuidado oferecido pelo sistema, em troca de segurança. Paradoxo total. Caso ocorra, mesmo, esse flare solar, e nossas ondas alfa colapsarem, como manteremos a tranquilidade, e o equilíbrio? A resposta é simples, pela confiança, de que somos parte dessa criação. A nossa essência, comanda a nossa consciência e nosso corpo, e essa convicção, passa pelo entendimento de que viver, não é sobreviver apenas. Somos amparados, para cumprir nosso estado aqui, quando aceitamos que somos amor, e nos vinculamos ao amor, que tudo é. Não são catástrofes, que ocorrem com o sol, com a terra, seja por vulcões, terremotos, etc, são arranjos da orquestração cósmica, e nosso corpo físico, é parte desse planeta. Nossa essência, sabe dessa verdade. Relaxe, tudo passa, menos a nossa infinitude. Por Fátima Dom Agostinho. Do site, De Coração a Coração. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe, muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da Luz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri